Quando você entende que estabilidade não existe, você vai aproveitar cada segundo da vida que você está vivendo. Porque quem busca estabilidade achando que ela existe e ela não existe, pode estar perdendo uma oportunidade de conquistar mais da vida, de ser alguém melhor, simplesmente pelo medo do risco. Entender que vendas é meio, não fim, é meio. E o fim é o teu objetivo final, teu propósito, tua liberdade. Então vendas é o melhor instrumento para a liberdade. Eu sou muito mais filosófico do que técnico. Aqui a gente fez um exercício de técnica. Isso aqui é uma técnica que eu fiz com você. A técnica é muito legal, mas a técnica, ela sem alma, sem a mentalidade, sem a filosofia, ela fica morna. O ser humano morno é aquele que tem toda a técnica. Por exemplo, se a gente for levar para a área do esporte, você já viu um cara que tem a técnica perfeita, um movimento perfeito, mas ele não tem alma? E isso faz a diferença daqueles, sabe aqueles décimos de segundos que faz o cara ser um campeão ou ser mais um? E o cara é mais um porque ele não tem a alma. E aí de repente você vê aquele cara que não é nem o melhor tecnicamente, mas ele tem alguma coisa a mais, uma energia a mais, uma alma, uma gana maior e aí ele chega mais longe, mesmo sendo mais limitado. Você já viu isso no esporte? Já vi muito. Então, eu diria para você que em vendas é assim também. Em vendas não é o que tem a melhor técnica que chega mais longe. Você tem que ter uma técnica muito boa. Mas a alma, a gana, aquilo que é o a mais, aquilo que faz o olho brilhar, aquilo que faz você acordar de manhã com vontade. Essa vontade, esse ânimo. Ânimo vem, se eu não me engano, do grego ânima, que é vida. Ânimo é vida. Uma pessoa desanimada é uma pessoa sem vida. Aquele entusiasmo que vem também, se eu não me engano, do grego, que é cheio de Deus. A palavra entusiasmo, você vê? É entusiasmo, é cheio de Deus. Ou seja, esse ânimo, esse entusiasmo, essa vontade, é isso que faz a diferença. Isso vai fazer o cara chegar mais longe ou não? A técnica é fundamental. A gente falou de técnica e geralmente as pessoas se encantam com a técnica. Mas sem a alma, sem a vida, sem a ânima, ele não vai mais longe. Então, de onde vem essa ânima? De onde vem esse desejo? Isso tem que ser cultivado, exercitado. Se você for numa academia, você vai fazer exercício ali, de braço, de peito, você vai ter uma hipertrofia nos seus músculos. Isso também é exercitado. Se você não exercitar isso, ele vai atrofiar. E pior, tem gente que além de não exercitar, faz o exercício oposto. Fica consumindo conteúdo tóxico. Fica gastando tempo brigando sobre política na internet, nos grupos de WhatsApp. Fica gastando seu tempo com coisa que não interessa, com coisa que não é produtiva. Aí é o contrário. Não só ele não tem hipertrofia dessa vida, desse entusiasmo, como ele vai intoxicando a sua mente e vai ficando um cara triste, um cara apagado, um cara sem propósito, um cara revoltado. Você entendeu? Então você tem que eliminar o lixo tóxico da sua mente, zerar, tirar o entulho, tirar o lixo e construir um ambiente propício e produtivo na sua mente, para que você tenha esse ânimo. E aí sim, mais a técnica, mais o trabalho, mais o resultado e por aí vai. Isso não é outra ajuda barata não, tá? Isso aqui é prática. Você vai lá fazer treinamento de um atleta que nada a 50 metros. A 50 metros é um milésimo de segundo, você não pode errar. O que você comeu no café da manhã faz diferença na sua performance. Então a pessoa preocupada com os detalhes e na vida para você performar é assim também. Quando você entende que estabilidade não existe, você vai aproveitar cada segundo da vida que você está vivendo. Quando você entende que estabilidade não existe, você entende sobre a finitude da vida. Você vai morrer. Ninguém escapa vivo daqui. Quando você entende isso, você vai estar muito mais próximo de entender a sua insignificância e da sua necessidade de se conectar com algo que tenha mais significado. você se afasta mais da futilidade, você se afasta mais da covardia, porque quem busca estabilidade achando que ela existe e ela não existe pode estar perdendo uma oportunidade de conquistar mais da vida, de ser alguém melhor simplesmente pelo medo do risco. Quando é um medo do risco inútil, porque se eu vou morrer eu vou ter medo de quê, cara? Se eu vou morrer, qual é o meu medo? Do que eu vou ter medo? Por que as pessoas têm tanto medo? As pessoas estão tão travadas para tomarem decisões porque têm medo. Porque não entenderam que estabilidade não existe. Estabilidade não existe é um conceito libertador. Ele não é uma frase ameaçadora, é uma frase libertadora. Porque quando eu entendo que estabilidade não existe, o que eu vou temer? Percebe? Então eu acho que por trás dessa compreensão a gente se reconcilia com a nossa humanidade, com a nossa finitude e se conecta com algo maior que tem muito mais significado e a gente tem chance de viver a nossa vida, os nossos últimos dias, que nós estamos vivendo os nossos últimos dias. Contagem regressiva. A gente vai viver esses últimos dias sem medo, com liberdade, sem medo, sem covardia, solto, sem estar travado. Então eu penso que por trás da estabilidade não existe, tem aí uma gama de muitas coisas, que inclusive nos liberta do sistema, que o sistema tenta nos convencer que a gente tem garantias. O fundo de garantia para o tempo de serviço que é recolhido dos funcionários é aplicado num valor que é abaixo da inflação. Que garantia é essa, meu amigo? Você entendeu? É abaixo da inflação. Historicamente, nos últimos 10 anos, rendeu menos que a inflação. Que garantia é essa? Não é verdade? Então por aí vai. Essa é a mensagem. Estabilidade não existe. Estabilidade não existe.